Olá, boa tarde! Eu sou a Claudia Stolfe, eu sou professora do time de artesãos da Círculo, sou professora de amigurumis e hoje estou aqui na loja, né? Estou aqui na página do Bazar Horizonte para contar para vocês e para mostrar para vocês os nossos lançamentos. Vou fazer uma live assim para mostrar fofuras mesmo. Então, chega aí, compartilha esse vídeo para chamar seus amigos também e já vou mostrar aqui, já vou falar para vocês o que nós vamos ter hoje nessa live. Gente, olha isso! Então, a live de hoje vai ter kit de Natal, kit amigurumi Círculo de Natal e kit dinossauros. Então, gente, hoje eu vou contar para vocês tudinho sobre essas duas coleções de kits. Então, sejam bem-vindos, deixe seu comentário aqui se tiver alguma dúvida e já vou aproveitar para te falar que no Bazar Horizonte, tanto uma coleção quanto outra coleção, qualquer personagem desses dois kits maravilhosos, vocês vão pagar apenas, já fiz a colinha aqui, né? R$ 39,90. E se algum dos itens estiverem falta, fica ligado que já vai ter reposição, tá? Vamos ver aqui quem já está chegando por aí. Cadê? Já quero ativar aqui esses comentários. Cadê? Onde é que está? Boa tarde! Boa tarde, gente! Bem-vindos! Olha só! Cadê? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui onde é que estão os comentários que eles estão. Não estão aparecendo aqui para mim, deixa eu dar uma olhadinha. O pessoal já está por aí, já está chegando. Gente, então, essa live promete, vou mostrar fofuras para vocês, então se preparem. Já estou aqui com todas as peças para mostrar, porque não tem como a gente olhar, comparar tamanho, né? Na foto ou no site a gente vê, está tudo lindo e tal, mas não tem como assim mostrar a peça aqui de pertinho, apertar, mostrar a fofura dela aqui para vocês terem noção de como é, como foi desenvolvido, como montar o que vem no kit. Então, puxa uma cadeira, senta aí que essa live está só começando e hoje eu trago bastante novidades para vocês. Então, vamos lá! Gente, já vou começar, já vou virar aqui, então já falei. Corre para o site, tá? Depois da live, fica aqui comigo primeiro. Corre para o site, já compra as suas peças, já dá uma olhadinha lá que o site Bazar Horizonte está cheio de novidades, cheio dos lançamentos, círculo e cheio de promoções também. Então, não esqueçam, passem lá, deem uma olhadinha. E lembrando, se algum item do kit vai faltar, que eu dei uma olhada, tinha as peças lá, mas a gente sabe que gira, assim, uma loucura, né? Esses kits são sempre um sucesso. Então, se faltar algum modelo, não se preocupem que daqui a pouquinho ele já está de volta no estoque, tá bom? Gente, então vamos lá! Eu quero virar a câmera e começar a mostrar peça por peça aqui. Deixa eu organizar aqui o meu cenário e já vou virar vocês aqui. Vamos lá, então. Deixa eu jogar vocês um pouquinho aqui pra cima e vamos virar aqui. Vamos fixar. Aqui está. Deixa eu só ajeitar pra gente conseguir mostrar tudo pra vocês. Assim! Olha só quem já está por aqui. E as peças de Natal já estão aqui. Gente, olha que graça! O kit, então, de Natal, coleção Natal, ele vem com esses cinco modelos maravilhosos. E percebam que não são peças pequenas, são peças grandes. Todas elas vêm nessa coleção com esse modelo diferente. Diferente do que vocês já viram até agora de kits, diferente do que vocês já tiveram aqui nos outros anos, tá? Então, são peças grandes, são peças muito bem formadas aqui. E a ideia nessa coleção desse ano, eles vêm nesse formatinho, todas elas, tá? E a ideia é que eles fiquem sentadinhos assim, ó, com a perlinha aberta nessa posição aqui, tá? Todos eles ficam, vamos ver se eu consigo colocar aqui, olha só. Então, ele fica bem bacana pra fazer, pra presentear, pra decorar a sua casa, presentear com a peça pronta. Ou, por que não, presentear com o kit e ensinar a pessoa a fazer. Não é uma boa ideia? Gente, então, vamos lá! Vou mostrar pra vocês em detalhe cada peça, tá? Pra vocês terem uma noção da fofura que tá essa coleção. Então, eu vou pedir licença aqui para os personagens e vou deixar aqui comigo apenas o Noel. E já vou buscar aqui o kit do Noel pra te mostrar o que vem nessa sacolinha mágica aqui, olha só, pessoal. Então, aqui está o kit. Aqui está, olha só. Esse aqui é o kit, se vocês não conhecem ainda, eu já quero te falar que dentro dessa sacolinha vem todo o material pra fazer a peça. E eu vou abrir uma aqui pra te mostrar. E essa coleção ainda tem um detalhe bem bacana, que é o vídeo aqui, ó. Um vídeo extra pra vocês acessarem. Deixa eu ver se esse daqui tem vídeo. Ah, não. É no do dinossauro que vai ter vídeo. De Natal ele tá bem simples pra fazer. Bem tranquilo. Não vai nem precisar de vídeo. Tenho certeza que vocês vão dominar aqui essa receita. Só pela receita já dá pra fazer, né? Tem dúvida, gente, ó. Me chama nas redes sociais que eu posso tentar te ajudar também. Mas acho que a receita tá super bem explicada. Então, já quero te mostrar aqui, ó. No caso do kit do Papai Noel, o que que nós trazemos aqui nessa sacolinha pra vocês. Vamos lá, deixa eu tirar tudo daqui pra te mostrar em detalhes. Aqui, olha só. Então, aqui está o encarte. Olha que graça. Então, tá vendo aqui, ó, como ele tá demonstrado aqui? É como ele fica sentadinho, ó. Olha só. E aí, eu já vou te dizer que o Papai Noel, ele fica com 16 centímetros sentadinho, assim, ó. Se eu colocar nessa posição. E ele fica com 21 centímetros aqui, toda a altura dele, tá? Aqui está. Aqui, ó, no encarte vocês têm toda a receita da peça. E aqui, ó, um detalhe extra aqui nas costas. Que além de ver a peça principal do kit que você comprou. Você vê ela aqui, ó, de costas pra ver os detalhes, pra facilitar a confecção. E também aqui, você vê o resto da coleção. Que são as outras peças do mesmo, da mesma coleção, né? Só que em outros, outra sacolinha, tá? Então, essa aqui é a coleção de Natal, com cinco modelos. Aqui está. Então, esse que é o Papai Noel. Nós temos aqui, ó. Seguinte materiais, além do encarte, com a receita. Lembrando, pessoal, que quando vocês compram essa... Quando vocês compram essa coleção, quando vocês compram qualquer um dos kits da Círculo, dos kits de amigurumi, enfim, dos kits. Vocês estão adquirindo todo o material e as ferramentas pra fazer a peça do encarte. E estão também comprando a receitinha, tá? Que foi desenvolvida com muito carinho pra vocês. No Papai Noel, vocês vão receber aqui, ó, um novelo da cor da pele, um novelinho do vermelho e um novelo do branco, tá? Aqui, todos são fio amigurumi, o fio amigurumi tradicional, que é um fio 100% algodão. Aí, vocês recebem também aqui, né, esse pacotinho extra aqui, ó. A agulha de crochê, no caso desse kit, é a 2,5 milímetros. Agulha de tapeçaria, temos aqui também, ó, um marcador de pontos e um parzinho de olhos, tá? Esse daqui, que é o olhinho azul. Temos aqui também, ó, uma meada de fio preto pra poder fazer esses detalhes. Então, a gente sempre calcula aqui pra que, com essa agulha 2,5, vocês consigam fazer toda a peça, sempre sobrando um pouquinho, considerando que alguém pode ter o ponto um pouquinho mais soltinho, tá? A fibra também, que vem aqui, ela é o suficiente pra moldar essa peça. E aí, gente, parece que é pouquinha, né, mas ela tá super compactada aqui, quando a gente abre, ela já se expande. Então, tá bem, bem que chega mesmo, tá? Então, pessoal, pra quem tá chegando agora, eu tô mostrando aqui a coleção dos kits amigurumi da Círculo, coleção de Natal. Então, o que vocês recebem no envelope são esses materiais aqui, na sacolinha, tá? Deixa eu já colocá-los de lado aqui um pouquinho, porque eu quero mostrar mais detalhes dessa peça super bacana aqui, que é o Papai Noel. Então, vocês vejam, ó, vocês vejam aqui, ele fica nesse formatinho aqui sentado, ou se eu quiser também, eu posso demonstrar ele dessa forma. Ele tá aqui, todo com esses detalhes, olha a barba, essa barba aqui é aplicadinha como uma franja, tá? Ele tem aqui o bigode, todos esses materiais vocês encontram no kit, e as ferramentas também pra fazer, né? Olha só a toquinha dele, que vem com esse pompom, não deixa eu mostrar aqui em detalhes. Olha só, comparando aqui na mão o tamanho da peça, que é uma peça bem encorpada, tá? Olha só, ele tem aqui, ó, o cintinho, isso tudo tá descrito certinho aí na sua receita. Olha que graça, aí eu vou te dar uma dica, sempre que vai fazer, tá? Isso, claro, não tem como eu colocar no kit, mas vocês vão fazer como um detalhe, se desejar, é aplicar aqui uma maquiagenzinha, tanto nas bochechas, como aqui nessa região da boca. Olha só, eu coloquei um blush mesmo, tá? Vocês podem usar o giz pastel seco, podem usar também aqui, ó, eu usei blush de maquiagem mesmo, com pincelzinho, já apliquei e já ficou super divertido, tá? Os bracinhos, olha só, são aplicados dessa forma aqui, tá? A peça é feita com costuras, né? Esse modelo eu não tinha como fazer sem costuras, apesar de que tem pouca coisa costurada aqui. Tanto as pernas quanto os bracinhos, eles já são aplicados aqui no próprio crochê e o início da cabeça também. Então, o que eu vou costurar aqui, gente, é algum tipo de acabamento, eu gosto de costurar, dar uns pontinhos aqui na toquinha pra ela ficar fixa na cabeça, tá? Pra não correr o risco de perder a peça. Então, mas isso tudo é um detalhe, e eu também gosto de falar que pra esses detalhes a gente pode sempre considerar e procurar as colas da Círculo, que também vocês acham aqui no site do Bazar Horizonte, tá? Sempre que eu tô trabalhando, claro, ela não vai acompanhar no teu kit, é só uma dica, é só uma... É só assim pra te ajudar na hora da confecção, tá? Que cola que eu usaria aqui, no caso, pra colar a toquinha na cabeça? Essa aqui eu costurei com alguns pontinhos, tá? Que é o caso do kit, mas se vocês desejarem, vocês podem usar nesse caso que eu tô falando aqui de peça 100% algodão e o detalhe também 100% algodão, eu posso tranquilamente usar aqui a cola PET ou a cola Pano. E outra que eu super indico pra vocês também, quando eu tô trabalhando com composições diferentes, acrílico, poliéster, enfim, posso usar a cola de silicone líquida ou também a cola Universal Círculo, que vai dar um acabamento perfeito. São colas que depois de aplicadas ficam transparentes e são colas laváveis, então, perfeitas pro seu artesanato, tá? Então, mostrado aqui o Papai Noel, olha só, gente. Eu não tô conseguindo ler os comentários aqui, mas eu tenho certeza que vocês vão estar curtindo, tá? O pessoal do Bazar Horizonte tá aqui junto, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever, que eles também vão nos ajudando aqui, podem deixar também sua dúvida no comentário, depois eu volto e leio aqui, tento resolver, entre em contato pra gente conversar, tá bom? Então, tá mostrado aqui o Papai Noel e a gente já pode passar pra outro personagem dessa super coleção aqui, que é o Natal, nos kits amigurumis da Círculo. Então, eu trago aqui pra vocês agora a Rena, olha só, aqui está o kit da Rena, chega pra cá, Rena. Aqui está, ó, e aqui está a Rena. Olha só, então, aqui no kit a gente vê ela todinha em detalhe, e a Rena que traz pra vocês as cores, aqui, ó, o castanho, o marrom, e como meadas, nesse caso aqui, que a Rena, ela tem bastante partes aqui no tom castanho, então, vocês recebem um novelo maior do castanho, o novelo do marrom, vermelho e branco como meada, também tem agulha, todos os acessórios que vocês já conhecem aqui dos kits, tá? Já vou falar pra vocês que a Rena fica com 19 centímetros sentada e 24 centímetros em pé. Então, aqui está, pra vocês verem ela em detalhes, olha só, eu gosto bastante de mostrar assim nas mãos, pra vocês terem bastante noção do tamanho, olha como esse kit, como a gente olha, parece pouquinho material, né? Ó, aqui tem a fibra, mas, com certeza, vocês vão fazer essa peça inteirinha aqui. Então, deixa eu mostrar no detalhe aqui a Rena pra vocês. Olha só, então, na mesma ideia do Papai Noel, que é a ideia dessa coleção, a Rena pode ser apresentada assim, sentadinha, ou também pode ser apresentada de pé. Olha que bacana, ela que vem com as patinhas, ó, bordadinho aqui, pra ficar bem, pra mostrar bem aqui o desenho das patinhas, então, ela fica super fofinha, né? Também, tanto as pernas, quanto os bracinhos colocados no próprio crochê, então, de costura, eu vou ter pouca coisa mesmo, só a parte do focinho, a montagem aqui do focinho, dos chifrinhos e da orelhinha, né? Então, ó, deixa eu te mostrar que ela vem também com esse cachecol, tudo a receitinha ali pra vocês, tá, gente? Então, tá super fácil e essa coleção tá um charme, tá fofinha e tá super divertida, né? Então, olha só, pessoal, a orelhinha, ó, bem delicada, o detalhe de dentro da orelha pra dar ainda mais vivacidade na peça, mais brilho, né? Olha aqui, ó, os chifrinhos que foram confeccionados também no próprio fio Amigurumi, esse bordadinho aqui no olho que traz sempre um brilho no olhar do Amigurumi, né? Olha que gracinha que ficou, deixa eu mostrar aqui de lado, pra vocês poderem curtir aqui, olha só, que bacana! Então, aqui está, ó, o focinho no relevo, né? A sobrancelha, percebam em detalhes, então, como ela tá super fofinha, olha só! E como essas peças são grandes, gente, pra ser peça de kit. Lembra quando os kits começaram lá nas antigas com os bichinhos bola? Olha o tanto que já evoluíram, né, no formato das receitas, nas cores e no tamanho das peças, né? Então, gente, olha que graça! Essa daqui eu acho que é o meu preferido, a rena é assim, eu tô apaixonada em toda coleção, mas essa rena aqui, tô super apaixonada, né? Já quero fazer e é bem bacana, porque quando a gente compra o kit, a gente tá comprando a receita também, então, depois, se eu quiser, eu posso fazer essa rena com o fio soft também, porque aí eu comprei a receita e eu vou me divertir nas peças, né? Então, olha só que bacana! Lembrando que se eu quiser fazer ela no fio soft, ela vai ficar até um pouquinho maior, tá? Claro, no kit você recebe todo o material aqui, que é a proposta, no caso aqui, do 100% algodão. Tá bom, gente? Então, olha que legal que está aqui e deixa eu já pegar outro personagem aqui. Vamos lá, quem vem agora, quem vem, deixa eu chamar aqui o biscoito. Aqui está, opa, deixa eu puxar o biscoitinho. Aqui está, gente, ó, esse aqui, então, que é o kit do biscoito, olha só, olha que graça, e aqui está ele. O biscoito vem, então, um novelo maior aqui na cor do corpo, nós temos como detalhe um novelo menor em branco pra fazer a touca, fazer todos os detalhes, e as meadas em preto, aliás, em verde e vermelho, tá? Pra fazer todos esses detalhes, lembrando que o material que vem aqui é suficiente pra fazer toda a peça, tá? Também a agulha, marcador, olhinhos, enchimento, agulha de tapeçaria. E o biscoito aqui, ó, também, como a rena, fica com 19 centímetros sentado e 24 centímetros em pé. Então, aqui está o kit do biscoito, aqui está a peça, olha só, agora deixa eu te mostrar em detalhes aqui, esse biscoito que tá super fofinho, o biscoito que veio nessa versão cozinheiro. Então, aqui está, olha a toquinha dele, que super legal, né? Parece até uma toquinha de restaurante italiano aqui. A gente tá usando aqui o verde e o vermelho, que lembra o Natal, mas que também lembra aquelas casas de massas italianas. Então, eu achei ele super apetitoso. Olha que bacana esse detalhe aqui, ó, tanto na cabeça, quanto nos braços e nas perninhas, que simulam aqui o glacê da aplicação, né, no nosso biscoito de gengibre. Então, olha que bacana esse ponto diferente aqui, que tá super explicado ali na receita, tá? O biscoito que vem também com esse brilhinho nos olhos, a boquinha que muita gente pede, né? Olha só que gravata borboleta chique que ele ganhou encorpado aqui, mais os botõezinhos. Então, esse daqui tá super bacana, super fofinho e divertido. Esse biscoito aqui nessa coleção dos kits Amigurumi Círculo, nesse Natal de 2022. Gente, olha que graça, olha o tamanho que tá isso aqui, né? Deixa eu mostrar aqui o padrão dele sentado, pra quem vai ocupar. Ah, eu achei muito bacana, então, essa versão diferente do que a gente tinha até agora, né? Vocês lembram que no ano passado nós tivemos o kit de Natal que lembrava bem o formato das fofurinhas. No ano anterior nós tínhamos os cones de Natal, né? Então, essa proposta aqui já veio bem diferente do que as anteriores. Mas a gente sabe que o clássico do Natal são esses personagens, então a gente não pode se afastar muito disso, né? Mas a gente pode sim trazer o colorido diferente e trazer esses formatos diferentes pra ampliar a sua coleção. Então, esse daqui que foi o biscoito e agora eu já trago o próximo personagem aqui, que é o boneco de neve. Vem pra cá, boneco de neve. Olha só que lindo! O boneco de neve da coleção Natal dos kits Amigurumi Círculo. Ele vem com um novelo maior aqui no branco pra fazer toda a parte do corpinho. Um novelo de preto pra fazer a cartola e os detalhes. E também vem laranja e azul pra fazer aqui também os detalhes de acabamento da peça. Vem agulha e todos os materiais que vocês já conhecem. E eu vou te falar que o boneco de neve também tem 19 centímetros sentado e 24 centímetros em pé. Deixa eu te mostrar ele no detalhe agora aqui. Olha que graça ele que vem com essa cartola maravilhosa com uma aplicação de um floco de neve. Olha só! Deixa aqui nos comentários que depois eu volto pra ler. Quero saber qual o seu preferido. Tanto nessa coleção quanto dos dinossauros que eu vou te mostrar depois. Então, olha que bacana, que cartola super divertida aqui, ó. Então, deixa eu explicar um pouquinho pra vocês sobre a montagem, sobre como a gente elabora os kits, tá? Então, assim, gente, ó. A gente tem uma limitação tanto de fibra quanto de fio pra colocar. Então, é bem bacana que a gente consiga nessa, mesmo com essa limitação, fazer a peça bem colorida, usar bem, ó. Percebam que aqui, no próprio fio laranja que eu usei pra fazer a cenourinha do nariz, a gente já colocou a listrinha aqui pra dar um colorido todo especial aqui na cartola. Esse aqui também vem com esse cachecol super transado e também com botõezinhos aqui, combinando com a cor da cartola. Ele vem com esse sorrisinho sapeca aqui, ó. Os olhinhos estão bem piquititito, ele vem com um olhinho preto de oito milímetros. Os detalhes aqui da sobrancelha e, claro, como toda coleção, tanto a parte aqui das perninhas quanto os braços, vem crochetado junto. Evitando, assim, que a gente tenha muito trabalho, tá? Então, a cartola eu sugiro que vocês fixem aqui na cabeça com costura ou mesmo, se desejarem como um extra, colocar as colas, né, que eu citei pra vocês. Que é a cola pano, cola universal, cola de silicone líquida, tá? Então, essas são as colas que eu indicaria aqui, que são colas que ficam com acabamento transparente e que são laváveis. Olha só que bacana, deixa eu dar um giro aqui pra vocês curtirem toda a peça, olha que graça. Aqui está, então, o boneco de neve, olha que grande que ficou também, deixa eu te mostrar aqui nas mãos pra vocês terem bem a noção de tamanho e de proporção da peça, tá? Apresentado o boneco de neve, agora eu chamo aqui pra tela o duende, claro, com essa carinha de sapeca aqui que não podia faltar. E deixa eu te mostrar como ele tá super fofinho, tá? O duende que vem, então, aqui com três novelos, que é o novelo da cor da pele, o novelo verde, o novelo vermelho. E como meadas, nós trazemos aqui pra vocês o mostarda e o branco. Todos os acessórios e ferramentas, mais o enchimento. E o duende, ele tem dezenove centímetros sentado e vinte e sete centímetros em pé. Então, aqui, deixa eu te mostrar ele bem no detalhe, focando aqui nos detalhes, porque ele tá com muita carinha de sapeca, né? Gente, eu já vou contar pra vocês que eu já tô vendo, o pessoal já tá fazendo essas peças. Já comprou aqui no Bazar Horizonte, já tá fazendo, já tá me marcando nas redes sociais. Então, eu sempre convido vocês pra nos marcarem, tá? O meu perfil, que é Cláudio Stolf, marca aí o Bazar Horizonte, marca a Círculo, porque a gente é louco pra ver suas peças prontinhas e finalizadas. E saber que a receitinha deu certo, que o material deu certo. E outra coisa, né? Lembrando aqui que eu já falei, tem alguma dúvida? Alguém já me chamou pra tirar alguma dúvida, às vezes, na montagem, eu posso te ajudar, tá bom? Só me chama aqui no direct, lá no Instagram, que eu consigo te responder, tá bom? Então, olha aqui que bacana, ó. Também vem nessa proposta aqui do sentadinho e do em pé, tá? Esse aqui, que vem com esse sapatinho super divertido aqui, ó. Com o detalhe da perninha aqui da meia listrada, né? Olha só, botõezinhos. O duende, como aquele ser da floresta, então, não podia ser diferente. Ele vem com uma golinha de folhas, olha que graça. Ele tem aqui, ó, nos bracinhos, o detalhe aqui no punho da manga, tá? Tudo muito explicado, muito bem explicado na receita. As orelhinhas, olha que bacana, um formato bem diferente. Pontudinha, como aquele duende tradicional, né? Vem com esse sorrisinho de sapeca também. O cabelinho aqui, ó, vocês podem tanto fixar na parte aqui, deixa eu te mostrar de perto. Eu coloquei ele aqui na parte do chapéu, tá? Do gorro, ou pode fixar na cabeça também. O importante é que vocês coloquem de um jeito que vocês gostem, que fique divertido pra vocês, tá? Olha só o gorro, então, ele vem com essa viradinha aqui, ele é feito todo inteirinho aqui, a hora que tá crochetando, ele é começado a crochetar daqui, termina aqui na pontinha do vermelho, e esse parte do vermelho vira. Então, se eu olhar de pertinho aqui, essa parte, ela tá do avesso, e é assim mesmo, tá? Assim mesmo, é uma forma que a gente tem de fazer ele inteirinho, sem cortar fio, só com aquele troca de cor, né? E esse bordadinho aqui, que deu mais brilho ainda aqui pra toquinha, tá? Olha só, ele vem aqui no tom mostarda, simulando aqui um guiso douradinho, que fica super bacana. E aí, eu vou contar pra vocês o meu segredo de como eu pego uma peça que seria esticada aqui, né? Como é que eu faço pra ela ficar nesse formatinho, gente, ó? Eu pego o próprio fio aqui, quando eu troquei de cor, deixa eu tentar mostrar aqui mais de perto, ó. Quando eu troquei de cor aqui, do mostarda pro verde, o próprio fiozinho do verde que eu tinha, eu fui passando ele aqui por dentro, fui puxando, franzinho um pouquinho essa parte do comecinho aqui da toca, amarrei aqui embaixo, daí ele já fica assim, ó, repuxadinho, e dá esse detalhe todo especial aqui. Então, olha só, eu acho que eu consegui mostrar ele inteirinho, né? Ó, aqui no pezinho, no sapatinho, ele também vem com essa bolinha em mostarda, também simulando aqui um guiso. Todo esse babadinho aqui do sapato, que deixa ele com essa cara de sapequinha. Esse ficou bem sapequinha, né, gente? Mas tá muito fofinho, né? Então, gente, então aqui está o duende, e com isso eu encerro a apresentação aqui dos kits de amigurumi de Natal da Círculo. Mas a nossa live não acabou, porque quem vem agora aqui, ó, pra desfilar aqui na nossa mesa de fofura, são os dinossauros. Então, com licença aqui, duende, que agora tá chegando aqui esses divertidos, esses muito assustadores aqui dinossauros, que eu vou contar pra vocês que ficam, sim, em pezinhos, ó. Todos eles ficam em pé, mas eu quero mostrar aqui eles assim, pra vocês poderem curtir mais aqui, né, o formato das peças. Então, olha só, que bacana essa turma de dinossauros, gente! Então, esse aqui, que é o kit amigurumi Círculo Coleção Dinos, que são os dinossauros bebês. E eu vou começar apresentando pra vocês aqui, ele, o T-Rex, Tiranossauro Rex. Então, aqui está, aqui está o kit, olha só, e ele já vem aqui nesse, nessa paisagem super legal aqui. Então, esse aqui é o Baby T-Rex, e esse aqui, essa coleção aqui, sim, gente, vem com a opção de assistir um mini vídeo de montagem, e pra isso, vocês vão baixar o aplicativo Love Círculo, acessar a opção RA, que é Realidade Aumentada. Aí, vocês vão fazer a leitura do QR Code que está aqui no kit, e eu vou te mostrar. Olha só, então, esse kit, como eu mostrei no de Natal, vem com todo o material, né, no caso aqui. Olha só, o novelo maior aqui, pra parte do corpo, o novelo do detalhe, a meada do branco aqui também. Então, tem todo o material, as agulhas, marcador, olhinhos, né? E aí, vou te mostrar aqui, que no encarte, vocês vão encontrar toda a receitinha. Esse aqui, que está com uma altura de aproximadamente 17 centímetros, tá? Tô falando aqui da altura dele. E aí, toda a receitinha tá aqui, e como nos demais kits, nessa aqui na parte aqui da receitinha, aqui do encarte, eu encontro também o verso da peça principal, e como sugestão, as demais peças da coleção, dos outros kits dessa mesma coleção, tá? Aqui está, ó, aqui no caso, esse QR Code através do aplicativo Love Círculo, eu vou ler, vou fazer aqui a leitura dele, e consigo, por aqui, ter uma mini aula de como faz essas manchinhas aqui, as escamas das costas, tá? Então, é bem bacana. E pra isso, tá bem fácil, então, baixa aí o aplicativo, que em toda essa coleção, pra todos os modelos, vocês vão encontrar algum mini vídeo, de algum detalhe, que de repente, possa ser um pouquinho mais, um pouquinho diferente, tá? Tudo que tá no vídeo, vai tá na receita também, explicando pra vocês como faz, o vídeo é só um detalhe extra, que vocês vão utilizar, e eu acho bem bacana vocês olharem o vídeo, porque nele, eu sempre vou mostrar aqui, a peça, como ela foi montada, de lado, como eu tô mostrando aqui, vocês vão poder acessar no vídeo também. Então, olha que bacana aqui, ó. Então, o T-Rex aqui, que fica em pezinho, deixa eu mostrar ele na lateral, e deixa eu mostrar ele aqui, pra vocês terem noção do tamanho, tá? Ele tá com esse olhinho de sapequinha, o bordadinho aqui das narinas, essa parte aqui do sorriso, tem pálpebra, os bracinhos, né? Como a gente já conhece, que o T-Rex, ele tem, ele é todo grandão, mas tem esses bracinhos super piquititinhos, né? Olha que graça que ficaram esses pezinhos, com as uninhas bordadas, olha só. Esse daqui que vem com essa proposta diferente aqui, ó, onde nós fazemos o pezinho, já subimos fazendo aqui a perninha, e ao invés de encher a perninha, a gente só dobra ao meio, e fixa aqui no corpinho. Então, ela fica com esse formato, ela fica encostadinha na peça, deixa a sua peça ficar em pé, olha que bacana que ele fica aqui, então, é uma coisa que o pessoal pede muito pra que as peças fiquem em pé, né? Olha só, o rabinho aplicado aqui, olha que fofinho. Então, essa coleção realmente tá uma graça. Essa parte das manchinhas, que parece difícil, mas ela é feita inteirinha, tá, gente? Ó, é feita, vocês vão ver ali na receita, e no vídeo, que ela é feita direto inteirinha, aqui, ó, faz um lado, volta, faz outro, aplica na peça. Então, o que parece, às vezes, quando a gente olha assim, que parece difícil, no fim, ela é super... Quando a gente descobre aqui o jeito, a gente sempre tenta fazer de um jeito mais fácil, pra não dar muito trabalho pra vocês, né? Então, olha só que bacana, apresentado aqui o T-Rex, então, da coleção Dinos, que são os Dino Babies. Então, beleza! T-Rex apresentado, eu chamo agora aqui, pra te mostrar o Triceratops. Aqui está, ou Triceratops, tá? Então, aqui está, com todo o material que eu preciso pra fazer aqui, essa fofura desse dinossauro bebê, que também vai ficar sentadinho aqui, que também vem com QR Code, pra ver como faz algum detalhe aqui, da execução da peça, e esse que está com 16 centímetros prontinho aqui, de altura, tá? Então, deixa eu te mostrar ele no detalhe aqui. Nossa, eu tenho que sempre ficar de olho aqui no tempo, porque eu me empolgo mostrando tudo pra vocês, né? Mas eu acho tão importante essa forma que a gente mostra aqui as peças, que é tão diferente do que a gente só vê elas no encarte, ou nas propagandas, né? Então, é tão gostoso ver, pegar, poder mostrar, assim, que elas são peças fofinhas, que é muito bacana interagir, tá? Esse aqui, então, ó, deixa eu mostrar no detalhe, olha que rabinho fofinho, com as perninhas, os bracinhos costurados, tá? Esse aqui, ó, que é feito a partir aqui do corpo, sobe, arremata o corpo abertinho aqui, e a cabeça, ela é feita de lado. Então, a gente começa com o que chamamos, desculpa, com o que chamamos de crochê oval, ó, trabalhando aqui a partir de uma correntinha, tá? Então, ele vai fazer todo esse formato aqui da cabeça, e chega aqui na altura aqui da crista, deixa eu até mostrar pra vocês o segredinho aqui, que nessa hora aqui, quando chega nessa altura da crista, a gente faz uma carreira de, é, pegando pelas alcinhas de trás, o que sobra é essa alcinha aqui, pra depois, sim, depois de montada, vir crochetando essa parte da crista. Então, é uma coisa que a gente já não vai precisar costurar, ela é crochetada a partir dessas alcinhas aqui dessa carreira. Olha que bacana, os chifrinhos aqui, costurados também, olha essa proposta de olhinho aqui, que bacana que ficou também. Então, esse aqui, olha que graça, as cores estão muito fofinhas, né? A composição do kit, cada peça tá com uma cor super divertida, mas se a gente olhar o kit inteirinho aqui, a gente percebe que as cores estão super bacanas, quando a gente olha todos eles juntos. Só uma pausinha, pra uma água. Desculpa, pessoal, mas, essa prof fala tanto, né? Que ela chega até se engasgar. Mas, vamos lá, vamos seguir, porque tem mais dinossauro. E eu quero te mostrar agora, aqui, ó, o brontossauro. Olha que graça, esse que é o nosso, o famoso pescoçudo, né? Às vezes, a gente não sabe o nome de dinossauro, é só perguntar pra uma criança, que eles estão sempre ligados. Então, esse aqui, que é o baby brontossauro, olha que graça, olha a combinação de cor fofinha que ele vem aqui. É claro que ele fica em pé também, e que ele vem também com dica em vídeo. Esse aqui, que fica com 19 centímetros em pé. Desculpa, vamos lá, tá um pouco afogada hoje, né? Gente, então, olha que bacana, aqui, ó, 19 centímetros. E é bem legal, gente, porque essa coleção, pelo fato de virem os vídeos explicativos, a gente considera uma coleção pra iniciantes, porque mesmo que tenha algum passo que possa ser um pouco difícil, a gente explica no mini vídeo, e vocês já vão tirar de letra, tá? Então, olha que lindo, que fofinho que ficou o nosso pescoçudo aqui. Essa combinação de cor, que tanto ele só, quanto, olhando assim, o kit em geral, tá super incrível, né? Esse aqui, que veio com as patinhas costuradas, tá? Tem quatro patinhas aqui, o que facilita que ele fique em pé facilmente. Ele vem com esse rabinho super fofinho aplicado depois, com essas manchinhas, né? Aí, é bem bacana, porque o próprio vídeo explicativo de algum detalhe, né? De alguma parte da confecção da peça, também vai te mostrar a peça em vários ângulos, pra na hora da montagem vocês não terem dúvida, tá? Ele que é feito inteirinho aqui, ó, do corpo vem pra cabeça, feita a cabeça inteirinha aqui sem costura. Então, o que a gente vai costurar são as patinhas, o rabinho, o focinho, aí vem com esse bordadinho aqui, ó, super fofo, das narinas e da sobrancelha, tudo descrito certinho, a altura de onde colocar os olhinhos, quantos pontos de separação, como vocês já estão acostumados nos detalhes aqui de explicação das receitas. Então, aqui está, mais um baby dinossauro aqui pra, da nossa coleção, e como última peça dessa super coleção, o amigurumi da Círculo, que é a coleção de hinos, vem ele, o estegossauro, o perigosíssimo estegossauro, olha como ele é perigoso, gente. Claro, também com dica, tá? Então, todas as peças têm alguma dica, cada um tem o seu vídeo. Esse daqui que fica com uma altura de 13 centímetros, porque, na verdade, ele é mais compridinho, tá? Então, a altura eu considero aqui, e olha que fofinho esse aqui, gente, ó, ele foi confeccionado a partir daqui, ó, a partir do focinho, então, vem todo esse trabalhadinho, olha só, os olhos colocados assim, meio afundados, que dá essa expressão legal aqui no rostinho, o bordadinho branquinho, que dá aquele brilho todo especial. Então, ele é feito inteiro, ó, chegou aqui no pescoço, eu já abro, já faço os aumentos, né? Priorizando os aumentos aqui nessa parte das costas, pra que ele fique com essas costas mais altas, e ele vem inteirinho até aqui no final do rabinho. Depois, a gente faz as patinhas, com a mesma ideia lá do T-Rex, essas patinhas também são inteirinhas, eu faço o pezinho, quando eu subo pra perninha, ao invés de encher a perninha, eu aperto, tá? Junto aqui as partezinhas, deixa eu mostrar aqui, ó, e coloco aqui costurada na peça. Olha que bacana, o que facilita bastante esse formato, que a gente tem essa sugestão do formato, pra que ele fique em pé na sua decoração, tá? Aí, aqui a parte das escamas, ou cristas, ou espinhos, né? Olha só, aqui no rabinho, deixando ele que se arde de super amedrontador, nossa, olha só, que bacana, gente. Aí, ele vem com essas escaminhas aqui pra costurar na peça, e olha que bacana que fica aqui, ó, esse bordadinho, detalhe, ó, do bordado aqui na cabeça, do bordado na cauda, que dá esse detalhe diferente aqui, né? E que é um bordado super simples aqui, que eu vou bordar mesmo com a peça já acabada. Olha o bordadinho que dá esse brilho aqui, ó, né? Nas laterais. Então, olha que bacana. Então, uma peça que, quando a gente olha, ela tá super elaborada, e não é difícil de fazer, né? Como eu falei pra vocês, essa coleção dos dinossauros é uma coleção iniciante, e qualquer passo mais elaborado, a gente tá explicando em vídeos. Então, aqui, o estegossauro encerra aqui a demonstração dos kits de vídeo, e eu já quero voltar vocês aqui pra mim, deixa eu só virar, então, aqui, só um pouquinho, vou passar vocês aqui pro teto, e quero voltar aqui o vídeo, porque eu quero saber agora aqui, apesar de que eu não tô conseguindo ler os comentários, mas eu tenho certeza que vocês estão comentando, depois eu vou ler, e qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no direct do Instagram, ou chamar o pessoal aqui do Bazar Horizonte, que eles vão tirar as dúvidas de vocês, tá bom, gente? Eu adorei estar com vocês aqui pra mostrar todas essas peças, a fofura dessas peças aqui, da coleção de amigurumis dos kits de Natal e de Dinos da Círculo, então, eu agradeço muito a presença de vocês por aqui, a participação de vocês, agradeço o Bazar Horizonte pela confiança de sempre de abrir as portas aqui da página pra gente vir aqui mostrar o que tem de mais legal, o que tem de lançamento, como são os tamanhos das peças, mostrar de perto a fofura das peças pra vocês, tá? Agradeço muito a Círculo também por proporcionar aqui que a gente venha fazer a demonstração dos produtos, contar um pouquinho pra vocês, né, de como foi feito, como foi elaborado, por que que a gente fez dessa forma, então eu acho muito bacana interagir com vocês dessa forma, tá? Lembro vocês que pra quem talvez está chegando agora no mundo dos amigurumis, lá no canal da Círculo ou mesmo no meu canal que é Cloud Stolf do YouTube, vocês encontram muitos vídeos fáceis, tá? O meu YouTube ele prioriza muito iniciante, então pode ir lá pra começar a aprender a fazer seu amigurumi e depois, né, porque o amigurumi, gente, é uma questão de interpretação de receita, pra quem já faz crochê, interpretar a receita do amigurumi pode ser um desafio no começo, mas vocês vão ver que é super simples, ela, às vezes, tem gente técnica meio assustada, ai, será que eu vou conseguir fazer? Tenho certeza que sim, e pra quem não faz crochê é totalmente iniciante, ou veio por um outro artesanato, ou veio por curiosidade pra conhecer essa coleção, tá super convidado pra aprender, gente, é só pegar uma agulhinha de crochê que é um ganchinho e ó, vai dando laçadinha que quando você ver tá com seu amigurumi pronto, tá? E pra isso, então, a Círculo e o Bazar Horizonte te oferecem esses kits que vem todo o material pra fazer, que é mais fácil do que ficar escolhendo os fios, comprar um pacote de olhinho, um pacote de fibra, tal, ali no kit você tem todo o material pra fazer a peça, tá? Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês, pelo carinho e até uma próxima onde eu venho contar pra vocês, mostrar pra vocês mais lançamentos e mais fofuras, tá bom? Muito obrigada a todos, um beijão, tenham um ótimo final de dia, uma ótima final de tarde, tá? E fiquem bem e até uma próxima. Tchau, tchau, e beijinhos da prof. e beijinhos da prof. E aí